Aô, meu boiás, é que eu amo tanto Essa é pra matar a saudade de casa Que saudade imensa da minha família Da minha casinha simples do sertão O cheiro do verde do rio Araguaia Onde eu sempre brincava com meus três irmãos Meu pai boiadeiro tão cedo acordava Tocava boiada bergante na mão Mamãe trabalhava e pra não faltar nada Pegava na enxada pra ganhar o pão Meu velho cansado sempre me dizia Meu filho estude e seja alguém E ouvindo aquilo decidi partir Deixei minha mãe, meu pai e meus irmãs Eu fui pra cidade Me formassem doutor Mas quando eu me lembro Do sertão e do tempo que eu era feliz Eu choro Só falta um ano Para eu me formar Não vejo a hora De voltar pra casa e meus pais abraçam Meus irmãos me aguardem É saudade de iguais Eu pegando diploma Não vou perder tempo Vou voltar correndo Pro sertão de Goiás Meu velho cansado sempre me dizia Meu filho estude e seja alguém E ouvindo aquilo decidi partir Deixei minha mãe, meu pai e meus irmãs Eu fui pra cidade Me formassem doutor Mas quando eu me lembro Do sertão e do tempo que eu era feliz Eu choro Só falta um ano Para eu me formar Não vejo a hora De voltar pra casa e meus pais abraçam Meus irmãos me aguardem É saudade de iguais Eu pegando diploma Não vou perder tempo Vou voltar correndo Pro sertão de Goiás Eu pegando diploma Não vou perder tempo Vou voltar correndo Pro sertão de Goiás Dois, dois, três Dois, dois, três